Estamos chegando aqui na BR-101 E vamos iniciar aqui o pedaço de pista de Recife Na parte de Recife nós não vamos ver muitos problemas da pista não Porque no pedaço de Recife nós só vamos pegar BR-101 E BR-232 Mas se a gente achar algum buraco, alguma coisa inconveniente Na BR a gente mostra Não que Recife não esteja esburacado, viu gente? Eu deixei bem claro no início do vídeo que toda a região metropolitana está esculhambada Só não a BR, tá? Vamos lá BR-101, gente Estamos no sentido sul Essa BR-101, se você fizer o retorno E seguir no sentido contrário que nós estamos indo Você vai em direção às praias do litoral norte de Pernambuco E vai em direção a João Pessoa E vai em direção a Natal Você se for direto voltando nessa BR-101, no sentido contrário ao nosso que nós estamos indo Você só para dentro de Natal A BR-101 começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul Nesse sentido que nós estamos indo A gente chega nas praias do litoral sul de Pernambuco Chegamos em Alagoas Chegamos em Alagoas, Maceió, Sergipe, Bahia e vai por aí afora E se você não parar Só para no Rio Grande do Sul Essa é a BR-101 BR-101 está em ordem, viu? Aqui foi feito um trabalho bem feito Mas na época que aquele governador que pegou o voozinho lá para aquele lugar que não voltou mais Você levava... Essa viagem que nós vamos fazer agora Daqui para Jabotão Você levaria aí no mínimo, no mínimo, umas duas horas Para chegar Hoje A gente consegue chegar em 40 ou 50 minutos Só o que está atrasando mais a nossa viagem É porque colocaram muitos radares aqui Essas lombadazinhas eletrônicas Tem radar aqui até de 40 Essa mesmo que a gente está passando é de 50 Mas tem radar ali de 40 Então, em suma A BR-101 Na região metropolitana do Recife está Primeira Está muito boa mesmo Se tiver algum buraquinho a gente mostra Aqui é o bairro da Guabiraba Recife Do lado e do outro Da BR É Recife E o bairro é Guabiraba Bairro da Guabiraba Recife Olha gente Aqui o trânsito sempre é assim mais lento Devido a uma A uma Lombada de eletrônica Lombada eletrônica que tem ali Nós vamos passar por ela já já Tem uma Essa é de 50 km Tem essa Lombada eletrônica Que deixa o trânsito muito lento aqui E tem outra mais à frente Com menos de 1 km tem outra Também de 50 km Aqui é o bairro da Guabiraba Olha aí gente Passando aqui na Na lombada eletrônica De 50 km Está tendo uma obra grande Aqui à direita Mais um supermercado Está sendo feito ali Está sendo construído Alô meus amigos Meus primos Pernambucanos Torcedores do Náutico Olha Nadinho Do lado direito aí Centro de treinamento Do Clube Náutico Capibaribe A nossa direita aqui Centro de treinamento Wilson Campos É Quem é torcedor do Náutico aí gente Está aí Estamos passando de frente Estamos passando de frente aqui Chegando aqui agora Nas imediações da Guabiraba Córrego do Genipapo Meus amigos Meus primos Do Córrego do Genipapo Meus amigos da Guabiraba Meus primos da Macaxeira Aquele abraço Aquele abraço Tem alguém aí Que mora na Macaxeira A gente está assistindo o vídeo Olha aquele abraço Estou passando Córrego do Genipapo Meus primos Casa Amarela Nova Descoberta Estamos aqui hein gente Aquele abraço Para o meu povo de Recife Aquele abraço forte Outro Outra lombada eletrônica aí 50 quilômetros Olha aí Olha aí Mais uma lombada eletrônica Essa é de 40 quilômetros Essa é de 40 quilômetros Mais uma lombada Tem um carro ali Parece que é polícia rodoviária Olha aí Abraços Nossos policiais federais Polícia rodoviária federal Fazendo o seu trabalho Nas pistas Nas estradas Tem que ter mesmo gente Fiscalização Nas nossas estradas Principalmente à noite Para nós que viajamos à noite Para os caminhoneiros Meu salve Meu abraço E toda a minha estima Polícia federal Polícia rodoviária federal Do Brasil Aquele abraço Eita gente Vamos passar agora Por cima do viaduto Da Caixa Angar Do lado esquerdo Acho que não vai dar Para ver não Mas Está localizado O hospital Barão de Lucena Onde nasceu Volter Volter A nossa esquerda A gente não dá para ver No momento Mas foi onde nasceu Volter É Olha aí Meus amigos Do Recife Estamos passando aqui Do lado direito Cidade universitária Do lado esquerdo Da BR Bairro do Engenho Do Meio É Isso aí Minha gente Eu nasci No hospital Barão de Lucena Passei 20 dias No bairro Do Cajueiro Em Recife Com 20 dias Eu vim para aqui Para esse bairro Do lado esquerdo Que é o bairro Chamado Engenho Do Meio E fiquei até Os meus 7 anos De idade Quando fui morar Em Olinda É por isso Que eu digo assim Nasci no Recife Fui criado Por Olinda Hoje eu sou do mundo Nas pelejas da vida Nunca saio Do meu tino Mas o meu maior orgulho É de ser Nordestino É isso aí Minha gente Zé Inácio Meu amigão Aquele abraço Zé Inácio Lá em São Paulo Na Praça da Sé Zé Do lado esquerdo Esse prédio grandão É Antiga Sudene Superintendência De Desenvolvimento Do Nordeste O prédio Monumental Ao nosso lado esquerdo Está abandonado E a direita Esse prédio grande É o Hospital Das Clínicas Zé Inácio Do lado direito Agora aí Por trás Do Hospital Das Clínicas É toda a área Da Universidade Federal De Pernambuco Gente Onde o meu pai Bartolomeu Santos Foi mestre Dessa universidade Universidade Federal De Pernambuco Onde a minha filha Estuda Rani Lasva Está Fazendo o curso Dela de Biologia E Cauã Rafael Meu filho Também está Estudando Ciências Sociais Aqui na Universidade Federal De Pernambuco Aquele abraço Aos meus mestres Meus amigos Meus colegas Professores Da UFPE Grande abraço Meus amigos Meus amigos Professores Da UFPE Aquele abraço É isso aí Vamos seguindo Vamos seguindo Olha Mauricinho Vamos subir o viaduto Aqui ó Esse viaduto Aqui é chamado Viaduto Da Reitoria A Reitoria Da Universidade Federal De Pernambuco Fica bem Em frente A esse viaduto Aqui do nosso lado esquerdo E do lado direito É a Universidade Federal De Pernambuco Vamos deixar agora A BR-101 E vamos pegar Sentido rodoviária Olha aí BR-232 Rodoviária Tip Caruaru Vamos pegar BR-232 Gente É a cidade É a cidade É a BR Que liga Recife Ao sertão De Pernambuco Verinho Vamos pra Caruaru Verinho Meu primo Verinho Aquele abraço Verinho lá em São Paulo Juarez Juarez tá lá No Rio de Janeiro Bora Bora Juarez Pra Caruaru Por aqui também A gente pode ir pro sítio Viu Vamos pra Sumer Quem for pra Sumer Vamos com a gente Vai por aqui também Ó Vamos pegar aqui agora BR-232 Pode ir simbora Pode ir simbora Você vai chegar em Caruaru Caruaru Você entra à direita Passa em Toritama Santa Cruz Do Capibarib Jataúba Congo e Sumer Ó gente Aqui Essa BR estão duplicando Não sei se os serviços pararam Aliás Triplicaram ela De um lado e do outro Mas não terminaram ainda Não sei se está Finalizado Os trabalhos Se a obra parou Mas A pista tá aí Falta sinalização Falta terminar Um bocado de coisa Tem uma passarela Tem uma passarela ali Que se passar Caminhão alto Engancha Porque levantaram O piso aqui Do asfalto E Nem derrubaram a passarela Nem aumentaram A nossa direita Aqui tem vários Quartéis do exército Gente Estão passando aqui Frente ao esquadrão De cavalaria Mecanizado Aqui tem o Quartel da PE Tem o Comando Do nordeste Tem um monte de quartéis Na nossa direita Aqui gente É a BR232 Que liga de Recife Ao sertão de Pernambuco Vamos que vamos Em direção A Jaboatão Dos Guararapes Aquele abraço Gente Acompanha aí História Pra quem tem Hoje Mostrando as pistas Fazendo essa viagem De Recife A Jaboatão Outro quartel Aí ó Esse aqui É o Comando Militar Do Nordeste É isso aí E vamos Seguindo Olha aí gente A passarela Levantaram o nível Da pista A carreta Se passar por aqui Engancha Não sei como é Que estão fazendo Pra passar aí Eu acho que estão Pegando essa faixa Lateral aí ó Da direita Porque se for Aquelas carretonas Muito altas Se engancha Mais polícia Polícia Rodoviária Ali ó gente Polícia Rodoviária Federal A nossa direita É isso aí Vamos trabalhar Vamos Fazer o policiamento Das nossas BRs Realmente Que estão precisando Vamos lá Estamos nos despedindo De Recife E vamos entrar Agora Na cidade De Jaboatão Dos Guararapes E já começamos Aqui na BR Entrando em Jaboatão Com uns buraquinhos Viu Coisa pouquinha Mas Vamos seguindo Viagem Vamos A Jaboatão Dos Guararapes Bem-vindos A Jaboatão Dos Guararapes Ó gente Vamos começar Mais uma Sessão De buracos A buraqueira Que eu já falei Do lado direito Na saída do carro Tem um buraco Enorme A buraqueira Que eu já falei Da região metropolitana Do Recife Que está toda esculhambada